O novo Centro de Saúde de Referência é equiparado ao Hospital Municipal de Cacoaco e prevê atender cerca de 75 mil utentes. A aposta neste quinquenho é reforçarmos os cuidados de saúde primários e vai servir de referência aos postos e centros do município de Cacoaco. A unidade de referência traz como novidade um gabinete de humanização dos serviços primários de saúde. Temos um sociólogo e uma psicóloga que vão dar resposta a este gabinete. O gabinete de utente e humanização compõe um serviço integrado que tem uma mais-valia porque sem humanização há uma prestação negativa da interação profissional e paciente. O Centro de Saúde de Referência da Vila Cativa conta numa primeira fase com 50 profissionais. Médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, administrativo. Quantos médicos? Três médicos. O governador de Luanda espera que o novo Centro de Referência consiga dar resposta aos munícipes que a muito pressionam para ter uma unidade de saúde na Vila Cativa. Este serviço, com a entrega igualmente de uma ambulância, vai permitir que os pacientes tenham condições de serem transferidos sempre que for necessário com o meio aqui do próprio Centro de Saúde. Manuel Homem aproveitou a ocasião para avançar que nos próximos tempos o município de Cacoaco será contemplado com uma nova unidade de saúde. Aqui mesmo ao lado, no bairro Maiombe, estamos também a privilegiar a construção de um novo Centro de Referência que vai poder dar também resposta às populações. A unidade levou 18 anos a ser construída, mas o governador de Luanda já avançou que nesta altura o Executivo está a privilegiar os projetos paralisados desde 2014. E no domínio da saúde, para além deste, temos outras infraestruturas que estão há muitos anos à espera da sua conclusão. Para os beneficiários, a nova unidade de saúde irá permitir realizar consultas muito mais próximo de casa. Agradecer a Deus porque estava muito, mas muito difícil pegarmos o táxi para ir até o Sequele, quando os nossos bebês estão incomodados. Agradecemos porque nos meteram aqui no hospital, é mais perto de casa, a qualquer hora, se tivermos a nos sentir mal, podemos aparecer aqui. Estou muito alegre com esta inauguração. Fazer minhas consultas na Funda e no Arto Estrada. A unidade vai oferecer serviços de pré-natal, planeamento familiar, assistência a estomatologia, ecografia, raio-x, internamento para crianças e adultos, maternidade com pré-parto, parto e pós-parto, laboratório e farmácia para todo atendimento de nível primário.